Vamos avançar aqui na nossa pauta, falar um pouquinho de economia, porque o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, se reuniu hoje com o presidente do Senado. Quem vai contar pra gente essa história é a Janaína Camelo. O que rolou nesse encontro, Janaína? Já traz aí pra gente botar no debate. Pois é, o tema principal foi a proposta do governo de colocar um fim à desoneração aos 17 setores da economia e que tem aí causado muito desconforto entre o Palácio do Planalto e o Congresso, né? Essa reunião aconteceu no início da tarde de hoje, na residência oficial do Senado e foi logo depois de uma outra reunião que o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, teve com o presidente Lula no Palácio do Planalto pra dar continuidade a essa conversa sobre a desoneração que começou dias atrás. Ontem o ministro teve também algumas conversas aí com o ministro Padilha e também com o presidente Lula. Então, essa reunião ali com o Pacheco hoje mais cedo durou cerca de uma hora e aí os dois conversaram, então, da proposta do governo de reonerar esses 17 setores da economia e ouvir aí as sugestões do Congresso em relação a isso, já que muitos parlamentares, a maioria dos parlamentares é contra, defende a manutenção da desoneração, contra a reoneração desses 17 setores. Então, Haddad saiu da reunião sem falar com a imprensa, ele chegou aqui no Ministério da Fazenda também, preferiu não se pronunciar como ele costuma fazer, né? Sempre quando chega, ele entrou e chegou e entrou, chegou e entrou direto pela garagem, não conversou com os jornalistas. Então, a manifestação do Palácio do Planalto ficou a cargo do líder do governo no Congresso, o senador Randolfo Rodrigues. Ele falou com os jornalistas na saída lá da reunião na residência oficial, ele disse o seguinte, que o governo e o Congresso estão próximos aí de uma solução com relação à desoneração, mas que todas as possibilidades ainda estão na mesa. Garantiu que esse encaminhamento do governo vai ser pautado na relação, segundo ele, de respeito aí que o governo tem com o presidente do Senado e presidente do Congresso, Rodrigo Pacheco, e que a solução à proposta da reuneração vai ser anunciada ainda nesta semana, atendendo tanto ao governo quanto ao Congresso. Lembrando que a saída aí principal seria um projeto de lei com urgência constitucional, né? E retirando esse tema aí da medida provisória que foi enviada pelo governo. Já sobre a proposta aí do governo de colocar o FialPES, que é aquele programa de incentivo ao setor de eventos, o Randolfo Rodrigues, o líder, disse que até março o governo vai apresentar números que justifiquem o fim do programa e que acabem aí convencendo o Congresso a analisar essa medida provisória, colocando o fim a esse programa. Lembrando que esse término também é alvo de muitas críticas aí da maioria, da maior parte dos parlamentares. Bom, a decisão do governo de acabar aí com esses dois benefícios, só lembrando, está naquela medida provisória, que foi enviada pelo governo no final do ano passado, mesmo depois aí do Congresso derrubar aquele veto do presidente Lula, a prorrogação da desoneração e por isso aí essa MP acabou sendo vista pelo Congresso como arbitrária por parte do Executivo, né? Inclusive hoje de manhã, parlamentares aí da frente, parlamentar do empreendedorismo, que tem mais de, tem quase 300 deputados e senadores, fizeram uma coletiva de imprensa hoje mais cedo, defendendo a manutenção da desoneração. Já o PES, que concede aí uma isenção tributária, ali foi criado na pandemia, com um acordo com o governo, a gente lembra, de 4 bilhões de reais em renúncia fiscal por ano, até atingir 20 bilhões de reais, quando então terminaria o programa. Só que o Ministério da Fazenda disse que só no ano passado foram 17 bilhões de renúncia fiscal, tanto que na Câmara dos Deputados há vários requerimentos aí, pedindo a presença já do ministro Fernando Haddad para explicar esses números. Então, só para concluir, essas negociações, elas precisam terminar entre o governo e o Palácio do Planalto, ainda com a conversa com o presidente da Câmara, Arthur Lira. O governo já disse que essa reunião está marcada para amanhã às 19 horas, já está na agenda de Arthur Lira, ele confirmou que vai sim comparecer, e só lembrando que essas reuniões é resultado de um encontro que Lira teve com o presidente Lula, no final, um pouquinho antes do Carnaval, cobrando aí que o governo cumpra com acordos com o Legislativo. Evandro, é com você. Muito obrigado, Janaína Camilo. Não faltou nenhum detalhe. Janaína Camilo trouxe tudo, entregou tudo aqui para a gente no 3 em 1. Provavelmente as novas gerações não entendam, né? Mas enquanto ela estava falando da questão que envolve a reoneração, eu lembrei das fitas cassete, que a gente colocava a caneta para ficar voltando, né? Aí a gente voltava a música, colocava, dava play, às vezes não chegava no ponto certo, aí você ia lá com a caneta de novo, voltava mais um pouquinho, o pessoal deve estar igual o meme da Nazaré agora, né? As novas gerações sequer sabem o que era disc-man. Mas eu quero entender de vocês se o ministro Fernando Haddad está imitando essa nossa reação dos tempos passados, que é voltar sempre no mesmo momento, na mesma discussão, já sabendo que essa discussão é non-grata ali no Congresso, hein, Luiz Felipe Dávila? Mais do que isso, né? É irônico ver o partido dos trabalhadores, que deveria defender os trabalhadores, apresentar um projeto de reoneração que vai prejudicar os trabalhadores. É uma coisa inacreditável. Aliás, o projeto do governo, se fosse um governo que defendesse os trabalhadores, apresentaria um projeto para desonerar todos os setores, justamente para diminuir o encargo trabalhista e fazer com o quê? Com que as empresas contratem mais. Seria essa a lógica de um partido que deveria defender os trabalhadores. Mas esse é um partido que não quer saber de trabalhador, não. Ele só está mais preocupado em saber como é que ele vai encher o cofre dele. E aí o negócio é onde é que eu arrumo dinheiro para arrecadar? Onde é que eu vou? Pelo contrário, tungar mais dinheiro do empresário, do trabalhador, do empreendedor, para quê? Para pagar a máquina ineficiente do Estado. É esse que é o ponto. Então, assim, deveria ter um projeto exatamente o oposto do que ele está propondo. Mas a única preocupação do ministro, a gente sabe, é como aumentar a arrecadação. A história de cortar gasto público, zero. Este é um assunto que nunca está na pauta do governo. E, Perno, o ministro está no caminho oposto e o partido não se interessaria verdadeiramente pelos trabalhadores, mesmo chamando o partido dos trabalhadores? Bom, aí são duas coisas. Você gosta, né, Segredo? São duas coisas. Primeiro que o projeto, ele é uma vigarice, até porque a desoneração tinha prazo para acabar. Vigarice, olha. Na conta dos lobbies aí, né, desses grupos sempre muito fortes e tal, o projeto acabou, então, tendo, sendo renovado, né? Então, há uma série de estudos mostrando que a desoneração não preservou emprego algum, mas, em compensação, ela aumentou lucros aí de muitos grupos, de muitas empresas beneficiadas. Mas isso pode ficar para uma outra discussão. O governo tem que entender o seguinte, ele perdeu essa batalha. E isso, venho dizendo, desde o dia em que o projeto foi apresentado em dezembro. Já são dois meses. E aí tem uma coisa que acho que o governo precisaria aprender com o pessoal da direita. O pessoal da direita, indiscutivelmente, se comunica melhor, principalmente em rede social. Tem essa capacidade, tem muita capilaridade, inclusive, para espalhar rapidamente algumas versões, para alguns fatos, nem que essas versões sejam muito fantasiosas. Mas, na maioria das vezes, até, mas o governo não está sabendo, inclusive, o governo não está sabendo divulgar uma série de fatos positivos que estão acontecendo. E ele não fala disso. Por exemplo, nosso monte, por exemplo, o governo não fala, o governo em nenhuma autoridade fala, a não ser de vez em quando, timidamente, o Geraldo Alckmin, em que, ao contrário das previsões do nosso fantástico mercado, porta-voz dessa elite estúpida, a nossa balança comercial, nos 40 primeiros dias do ano, ela tem um saldo quase 200% maior que o do ano passado. Segunda coisa, as exportações desse mesmo período já cresceram mais de 17%. E por que você não fala da queda do investimento direto? Pessoal botando menos grana no país. Uai, a gente vai chegar lá. A gente vai chegar lá. Opa, uai, você está falando, você está pegando um recorte pequeno. Mas vamos ver. Não, você pegou da exportação. Balança de pagamento contra balança de pagamento. Eu vi essa cena, eu vi essa cena. Tela dividida, aí entra um X, assim, chá. Versus Alan Ghani versus Piperno. Dá aquela parada, um olha para o outro, até que vem a palavra fight. Mas continue, Piperno. Então, por exemplo, a gente já falou em balança comercial. A gente, por exemplo, pode falar, o governo pode falar que as montadoras de automóveis anunciaram investimentos recordes. Há grandes projetos, por exemplo, na área ambiental, um monte. Então, o governo tem que, de vez em quando, olhar para esse tipo de boas notícias, até para mostrar que o cenário não é tão desfavorável como uma parte dos seus opositores existe. Bom, temos uma plateia aqui levantando as mãos. Começo contigo, então, Gustavo Segrede. Eu pretendo alinhar três pontos do que nós falamos. Por favor, fique à vontade. A primeira, para o Piperno. Sabe por que o governo não pode se banagloriar com essa questão do superávit comercial? Porque não é um superávit comercial feito em função de nenhuma ação do governo. Nenhuma ação do governo. O que exporta o Brasil? Brasil como país, CNPJ. O que ele exporta para gerar esse superávit comercial? A resposta é nada. O governo trabalha para abrir mercado. Mas, abrir mercado, se não tem competitividade, o produtor que ripa todo dia, com problemas de custos trabalhistas, com problemas de carga tributária, com problemas de burocracia... Aqueles 300 empresários que vão acompanhar, por exemplo, com ele em viagem, eles vão lá para passear. Não, não. Podem até desenvolver o mercado. Mas não foi porque foi através de uma missão comercial encabeçada pelo presidente. Você tem um governo facilitador? Isso ajuda. Não, ajuda na viagem. Mas não ajuda na concreção de negócios. Eu participei, dirigi um programa chamado Buenos Aires Exporta. Era o programa da província de Buenos Aires, equivalente com o estado de São Paulo, em relação ao comércio exterior. Sabe quando era... Fazia uma pesquisa. Quanto você acha que essa viagem vai gerar para você de novos negócios? Era simplesmente uma questão de jutômetro. Porque ninguém sabia especificamente e não tinha um contrato válido. Então, é muito valioso ter um superávit comercial. Isso gera ingresso de dólares. Isso melhora as reservas internacionais. Mas não é por uma ação específica do governo que o superávit comercial está sendo dado. Tem duas colocações aí. O primeiro, um aumento das exportações que é válida, mas que não reflete um aumento de 200%. O que reflete também uma diminuição na quantidade de importações versus o que está sendo produzido. São duas coisas que eu disse. O saldo comercial aumentou quase 200%. As exportações já aumentaram cerca de... 16%. 16%, 17%. Perfeito. Então, tipo... Contra as previsões que diziam que esse ano ia ficar... Não, não. As exportações vão continuar crescendo. Inclusive, não é que o governo está fazendo alguma coisa. Eu me conformo como empresário da área do comércio exterior que não atrapalha. Então, eu vou te fazer uma outra pergunta. Ah, ele está ótimo. Não preciso que me ajudem. Deixa o empresário trabalhar. Vou te fazer uma outra pergunta. Em que outro momento, a não ser, nos governos Lula, as exportações brasileiras tiveram, de fato, um saldo significativo? Um saldo significativo. Mas, espera aí. Em que momento da vida? Não, mas não tem uma relação. Você tem factores endógenos que são provistos do país... Ele é um cara sotudo. Sim, ele realmente tem muita sorte. Mas não é uma questão de política pública que fomentou esse superávit comercial. Os outros pontos. Você mencionou a fita cassete com a caneta. O ministro Haddad dá a sensação... Eu era adolescente. Quando o telefone era medido. E os nossos pais, como não acreditavam muito no nosso raciocínio respeito do controle do gasto familiar, colocavam um cadeado para que a gente não conseguisse ligar para a namoradinha ficar uma hora e meia falando porque isso era a conta que chegava. O que a gente descobriu? Que se você apertava aquele negocinho que segurava o telefone analógico na época, dava igual. Era a mesma coisa que fazer o trabalho do disco. Então, o ministro Haddad deveria puxar essa situação e dizer gente, não insista. A desoneração não acho que vai resolver muito indo como o Pelé. É mais respeitosa para o Congresso. Mas, dessa forma, o ministro contava quando fez o cálculo. Vai terminar a desoneração. Perfeito. Ele contava com um ovo que ainda estava dentro da galinha, por falar de uma forma educada. E o ovo não saiu. Por quê? Porque a desoneração é uma questão que devia ficar e não somente para esses setores. Para todos. Porque aí concordo com o Dávila. defender o trabalhador é propiciar que se gere mais trabalho. E, para isso, você tem que diminuir o custo trabalhista, que o governo não está fazendo. Gani? Olha, em relação ao que o Piperno falou, de um crescimento maior do que o esperado, o erro das projeções. Primeiro, dê graças a Deus a natureza. Viu, Piperno? Porque a gente teve aquela safra recorde no primeiro trimestre que foi responsável por 30% do... Não, eu estou falando agora em 2024. Não, não. Você estava falando do erro das projeções, que o país cresceu mais do que o esperado. Então, eu estou falando que isso a natureza ajudou. Esse é o primeiro ponto. Segundo, que projeto que teve? Eu vou falar um negócio. Que projeto concretamente que teve? Eu vou te dar um projeto ruim. Que melhorou, trouxe crescimento econômico. Houve queda de investimento em 3 mil por cento. Eu vou te dar um projeto ruim que eu critiquei muito, mas que indiscutivelmente acabou gerando maior atividade econômica. Aquele subsídio, aqueles apoios que deram, no meio do ano passado, para a indústria automobilística. Que, aliás, teve um resultado, acabou tendo... Mas não é isolado isso que trouxe? Então, foi uma medida. Isolada, que eu achei ruim, mas que indiscutivelmente provocou mais atividade naquele setor. Você sabe que ajudou também nesse crescimento econômico? Algumas reformas feitas no governo anterior, que esse governo pegou a casa mais arrumada. É claro, pô. Dávila está parecendo que estava chupando um limão aqui. O que foi, Dávila? Não tem nada a ver. A gente está olhando coisa pontual. O Brasil é um dos piores países do mundo para se fazer negócio. É tudo ruim. É o pior sistema tributário do mundo. Eu já falei aqui mil vezes que é 70% do PIB, judicialização tributária. Tem a pior legislação trabalhista do mundo, a mais complexa, que mais custa para as empresas. É só abrir o balanço da empresa que você vê lá, passivo trabalhista e passivo tributário. Uma regulamentação absurda e excessiva, e, além de tudo, insegurança jurídica. Muda-se a regra do jogo, inclusive com decisões do Supremo Tribunal Federal, que faz cobrar imposto retroativo que o Supremo antigamente achava que não devia pagar, agora acha que deve e cobre de forma retroativa. Então, assim, o cenário que o governo cria para fazer negócio no Brasil é realmente o cara precisa ser um Indiana Jones para tentar fazer negócio no Brasil. É uma coragem inacreditável. E tudo que cresce de exportação cresce do que a gente exporta há 40 anos, que é minério e comodity agrícola. A gente não consegue exportar uma coisa de maior valor agregado. E isso mostra justamente como o Estado atrapalha a vida de quem quer empreender.